E aí, como trabalhar com segurança nesse período de epidemia do Covid-19? Fique ligado, Papo Queapê já vai começar. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Enderlan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Pessoal, seguindo aqui a nossa sequência de vídeos, nas períodos de quarentena que muitas pessoas estão vendo, talvez você está vendo esse vídeo lá no futuro, talvez não está entendendo nada, que negócio é de quarentena, aquele período lá do coronavírus, isso mesmo. Eu estou aqui em home office e aproveitando esse período aqui para poder estar respondendo algumas perguntas aqui e colocando vídeos todos os dias aqui no nosso canal, canal Vigilante QAP, que é o maior canal de segurança privada do mundo. Então vamos lá, hoje eu vou responder a pergunta do MK2BitchOficial9636, esse é o nome dele lá que está na rede social, não tem como eu saber o nome verdadeiro, beleza? Mas a pergunta dele é interessante, com esse problema de coronavírus, como vocês fazem para não correr risco? Olha meu amigo, é até difícil falar o seu nome aqui, que é um apelido que você usa que é MK2. Bem, essa é uma pergunta mundial, como fazer para não correr risco? Independente se é da área de segurança privada ou não, essa é uma dúvida que todas as pessoas têm. Bem, o que se recomenda muito é a gente sempre estar lavando as nossas mãos, porque a gente tem o costume de pegar as coisas e depois colocar a mão na boca, pegar no alimento, coçar o olho, coçar o nariz. Eu mesmo tenho, por eu ter barba, até onde até aparei bastante aqui em cima aqui, em cima do bigode, às vezes coça o nariz e você, sem querer, você está coçando o nariz. Bem, não sou especialista nessa área de saúde, mas eu sou uma pessoa que procuro me formar bem, tenho assistido bastante noticiário, não tenho muito o que fazer e as recomendações sempre são essas. Bem, como você sabe, a área de segurança privada, ela é a última a parar, tanto a segurança pública quanto a segurança privada. É a última, literalmente, a última a parar, porque se tudo parar, a segurança privada ainda vai estar lá para organizar tudo, a segurança pública também, etc. Você imagina o hospital, digamos que o hospital, os médicos foram embora. Acabou o hospital? Não, tem as coisas de bem lá, o vigilante ainda vai estar lá tomando conta do hospital. Então, nós, tendo que trabalhar nesse período, os profissionais de segurança privada que estão trabalhando, muitos não estão, que eu dei exemplo aqui na live que eu fiz, logo quando todo mundo parou e tal, fiz uma live falando sobre o coronavírus, aqui do lado, aqui da minha casa, tem um shopping, o shopping está fechado, muitos vigilantes trabalham nesse shopping, muitos, com certeza, a maioria está em casa agora ou disponível para base para poder fazer outro serviço, mas no posto deles não estão, no máximo, um só vigilante toma conta, tá? Que o filho trancou ali, vai fazer a ronda, toma conta do prédio todo. Inclusive, esse shopping que eu conheço muito bem, que na época da sua construção, eu era supervisor, minha equipe de segurança que tomava conta. Mas, enfim, alguns estão parados, mas outros estão trabalhando, tem muitos contratos que é necessário ter o vigilante, indústria que não pode parar, tem indústria que faz material necessário para a prevenção e combate do coronavírus, hospitais, tem os vigilantes ali que precisam. Então, esses profissionais que estão trabalhando, eles têm que tomar certos cuidados, reforçar ainda mais os cuidados, né? Porque, querendo ou não, o vigilante tem muito contato ao público. Se você está num pronto-socorro de um hospital, meu Deus, ali vai chegar gente ali de tudo quanto é jeito, com vários tipos de doença e, inclusive, correndo o risco de chegar alguém com o coronavírus. Então, esse vigilante, ele vai ter que trabalhar com a máscara. A máscara, como eu já disse, ela é ideal para quem está contaminado com, não só coronavírus, mas com gripe, alguma coisa, né? Está congestionado, então tem que colocar a máscara para proteger as outras pessoas. Mas, por que eu indico o vigilante usar a máscara? Até porque a máscara pode ser contaminada rápido. Você tem que ter descartável e trocar ela de vez em quando. Não dá para usar ela sempre. Mas, é bom você usar a máscara, porque evita de você botar a mão na boca. Você vai querer colocar a mão na boca? Está a máscara ali. Você vai querer coraçar os olhos? Você vai lembrar da máscara? Vai segurar, entendeu? E você sempre está higienizando a sua mão até o cotovelo, limpar bem, entendeu? Pegar essa roupa que você usou, chegar em casa, já tirar ali na porta mesmo, colocar na sacola e levar para lavar. Ou, coloque na sua máquina de lavar e já lave. Não deixe ali, porque pode também ser levado o serviço para casa. Beleza? Então, a gente tem que seguir as recomendações que não são passadas, né? Através do Ministério da Saúde e etc. Que é a melhor prevenção que a gente pode fazer. É lavar bem as mãos e tomar alguns cuidados necessários. Não tem jeito. A gente tem que ir para cima, né? Encarar olho no olho nessa guerra. Esse vírus aí, trabalhar. Porque o vigilante, ele é um dos últimos a parar, né? Como foi feita uma analogia aí daqueles músicos lá no Titanic, né? No filme. Que eles foram os últimos a pararem, né? Todo mundo no caos ali, afundando e eles tocando. Então, é assim que vai ser também com a segurança pública e privada. São os últimos a parar. Beleza? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever. Pega o link desse vídeo aqui, compartilha nas redes sociais, compartilha no WhatsApp. Dê o seu joinha aí. Porque quando você dá um joinha, o YouTube entende que você gosta desse assunto aqui. E vai sempre estar recomendando para você. Então, não deixe de se inscrever e acionar também o sininho, as notificações. Para quando eu colocar um vídeo novo aqui, você está recebendo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! A você eu deixe de se inscrever. E aí E aí